A guerreira, o guerreiro, dentro do conceito xamânico, é aquela parte em nós que defende a nossa alma. Ele não tem nada a ver com arquétipos de guerra, ela é uma resistência, é uma determinação que defende com que a gente alcance o que a gente se propôs a fazer quando a gente nasceu, renasceu aqui, nessa dimensão, nesse corpo, nesse aqui agora. Então, quando a gente encontra com a nossa guerreira, com o nosso guerreiro, nós fortalecemos a nossa determinação, nossa escolha, nossa capacidade, nossa impecabilidade. Ele tem discernimento, tem clareza, centramento. O guerreiro verdadeiro é aquele que tem coragem de trilhar o caminho do autoconhecimento. Nenhum combate justo e correto deve surgir sem um treinamento espiritual acima da moralidade ética. Esse é o verdadeiro significado da guerreira, do guerreiro.